Com teu visual, uau Você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida se é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garota, eu sinto no ar Só que você não aceita Sem antes te tubiar Então Tô chegando, hein Fiquei sem Coisa loura, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein